Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma receitinha para os cabelos. Se você está sofrendo aí com queda, então já corre para anotar essa receitinha. A gente vai usar aqui a cebola roxa. A cebola roxa estimula a circulação sanguínea, ela acelera também o crescimento dos cabelos, ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dos cabelos, amenizando aí os fios brancos e também, pessoal, por ser rica em enxofre, a cebola é um excelente tônico para a queda de cabelo. A cebola ajuda também a engrossar os fios, melhorando o seu volume. E se você está sofrendo aí com queda capilar, tenha os cabelos finos, pois essa receitinha, gente, ela é ótima. Aqui a gente usou a metade de uma cebola roxa, e tem que ser a cebola roxa, pessoal. Eu nunca fiz com a cebola branca, tá bom? Então eu sei que dá certo com a cebola roxa. Aí aqui eu peguei esse meu recipiente para estar colocando, e a gente vai precisar também do alecrim. O alecrim, gente, ele é muito, muito bom para os fios, porque ele fortalece o cabelo, ele combate a oleosidade excessiva, combate aí também a caspa, estimula o crescimento dos cabelos, atuando aí na desobstrução dos folículos capilares. Então o alecrim, ele é ótimo para ajudar a recuperar os seus fios. A gente vai colocar uma colherzinha dessas pequenininhas aqui no nosso recipiente. Essa colherzinha aqui, gente, é aquela colherzinha bem pequenininha, aquela colherzinha de café, sabe? Que você usa para misturar o seu cafezinho e o açúcar no cafezinho, na xícara. Então, aquela colherzinha mais pequenininha. E não podemos deixar de fora o cravo, porque o cravo, ele combate a queda também. Ele deixa os fios mais brilhantes, combate a caspa. Se você está com o cabelo aí cheio de caspa e piolhos, o cravo, ele é ótimo para ajudar nesse processo. E deixa também aí o couro cabeludo mais limpo e o cravo, ele fortalece os fios fracos e quebra disso. E então aqui a gente vai colocar uma colherzinha dessas pequenininhas aqui do cravo. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perde tempo, mulher. Já se inscreve, não esquece também de estar ativando o sininho, porque é muito importante para receber as notificações do canal. Aqui a gente vai precisar ainda da canela. A canela, gente, ela é ótima demais, porque a canela ativa a circulação sanguínea. Pois o sangue, ele fica circulando no couro da cabeça, no couro cabeludo, e faz com que isso ganhe mais nutrientes. E oxigênio, que beneficia aí o combate da queda e também estimula o crescimento. Então esse tônico aqui, ele é maravilhoso. Vai deixar o seu cabelo efeito rampuzel. E fica assim, gente. Com todos os ingredientes já colocados aqui dentro, a gente vai colocar água. Água morna, até completar aqui o nosso recipiente. Aqui eu coloquei cerca de 150 ml de água. E vai ficar assim. Agora eu vou tampar aqui o meu recipiente, porque a gente vai precisar marzenar esse nosso tônico capilar para estar usando. A gente vai deixar ele dentro da geladeira de repouso por três dias. Isso mesmo, gente. Vamos deixar lá sem pressa. Deixar lá na geladeira, no cantinho, por três dias. Passados os três dias, ele ficou assim, gente. Olha, já fica uma cor bem mais escura e ele já está pronto aí para o uso. E aqui eu já peguei o meu tônico maravilhoso e vou começar a colocar aqui nos fios do cabelo. A gente coloca na raiz. Vamos colocando na raiz o nosso tônico. E esse tônico você pode estar utilizando ele aí até três vezes na semana, tá bom? Faz uma massagem com movimentos circulares para estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo. E você vai aplicando aí na raiz do cabelo. Esse tônico ele é maravilhoso. Seu cabelo vai parar de cair, vai crescer, vai deixar um brilho maravilhoso. É tudo de bom, gente. Esse tônico é maravilhoso. E é isso, meus amores. Já vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tônico. Faça aí, compartilha esse vídeo também com as suas amigas. Eu tenho certeza que elas irão amar. Porque fica muito, muito bom. E já vou finalizando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.